Você está na IbiVox. Direção de conteúdo, Marcília Albuquerque. Direção geral, Djavan Santos. De Tianguá, Ceará, Brasil. Para o mundo. IbiVox, sua melhor experiência. Toda terça, o seu apresentador de programa de rádio preferido também está na tela do seu smartphone, da sua TV. E pela rádio Meio Norte FM Camossim 93,1. É isso, programa Djavan Santos. A partir das oito da noite, pelo rádio, TV e smartphone. Levando até você os artistas de nossa terra e região. Dijavan Santos, cerça, oito da noite. Assista ao vivo pelo Face IbiVox TV. Gravado pelo canal IbiVox TV no YouTube. Ou escute pelo aplicativo IbiVox. E-mail Norte FM Camossim 93,1. Não perca. IbiVox, sua melhor experiência. Baixe o aplicativo IbiVox no seu smartphone. É grátis. IbiVox, rádio e TV é atração por você. A partir de agora, na IbiVox, ciclismo e saúde. Apresentação, Edivaldo Araújo. Show de bike, show de bike. Hoje quem tá na mesa aqui é o diretor, menino. Quem tá vendo, eu tô dizendo, viu, Djavan? Estamos ensinando hoje dia 26, dia 26 de agosto de 2021. Edição de número 3,1 do programa Ciclismo e Saúde. Quando eu falo 3,1 não é 31. É 111. Edição de número 111 do programa Ciclismo e Saúde. Aqui pela IbiVox TV, sua melhor experiência. Hoje só na plataforma oficial. O diretor disse, rapaz, nada de Instagram hoje. Só na plataforma oficial aqui pelo facebook.com. E no programa de número 111. Rapaz, deixa eu me arreitar aqui. Opa, é assim. Aí, tá melhor. Show? Tá bom, seu diretor? Tá bom aí, né? Aí, rapaz, eu tô contando, tira essa máscara que o povo tá... Não, tô distante, mas eu não posso pregar uma coisa e tá fazendo outra aqui, não. Pessoal, eu tô de máscara porque eu sempre prego o uso de máscara. Mas o meu convidado tá do outro lado. O convidado do programa de hoje é meu amigo César Magalhães, conhecido César da BR, César Bike. César, o que mais, César? Boa noite aí pro pessoal. Boa noite, galera. Boa noite a todos os ouvintes aí do IbiVox e do programa Ciclismo e Saúde. É, sou conhecido aí hoje agora como César Bike, né, Edvaldo? A maioria da galera aí é César Bike. E não foi combinado essas camisas, não. É porque nós somos da mesma equipe, né, César? Mesma equipe aí. Pode falar pro povo, foi não, né? Foi não, não foi combinado dos bastidores não, viu? Nós somos da mesma equipe. Dizem que eu sou diretor dessa equipe, o César é um atleta também. Dizem que eu sou atleta também. E por aí vai, né, César? Daqui a pouco... Organizador também, a gente faz de tudo pra dar 100% certo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a equipe Pedaleiros Bike Team. Pedir pro meu diretor, o homem tá meio vermelho ali, diretor. Bota uma luz aí no rosto dele pra ele ficar mais elegante. Desde já eu tô te convidando pra ficar com a gente aqui e compartilhar o programa, né, diretor? Facebook.com.brbivox, sua melhor experiência. Vamos começar o programa de hoje? Joga essa imagem aí, diretor. Primeira. Pronto. Dia 26 de agosto, Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Uma homenagem aqui da empresa patrocinadora do programa, Ótico Opção. A qual eu tenho o prazer do meu amigo César ser meu paciente, meu cliente, meu amigo. Rapaz, César, é muitas coisas mesmo. É isso aí, Edmão. Vou analisar. Então nós estamos iniciando o programa de hoje. homenageando essas pessoas maravilhosas, né, César, da nossa vida. Nós temos nossa mãe, nossas esposas, nossas filhas, nossas avós e... Exatamente. Nossos bisavós vêm de longe. Certeza. É, produtor? Aí. Tá concordando. Como é o nome da patroa lá, da mãe? Dona Nilza. Dona Nilza, lá em Camusim, a mãe do nosso diretor de Javão, que tá aqui hoje na Labuta. Vamos pra frente, diretor, aí. Nosso convidado de hoje, nós vamos falar aí de César Bike, César Magalhães, aí. Eita, o bicho parece um modelo, rapaz. Vamos falar das conquistas, da participação na equipe Pedaleiros Bike Team. Vamos descendo aí, vamos dar uma passada aqui, né, produção. Até no final, depois a gente volta pra gente... Próxima etapa, daqui a pouco o Valberto vai falar sobre oitava etapa, Lagarto Selvagem. Eu vou estar lá, devidamente vacinado, vai ter testes de Covid, 200 testes de Covid. E o Dom Valberto vai passando informações. Falar da rifa da Débora Ciclo aqui, será no dia... Cadê a data? Dois de outubro. Toca pra frente. Prova Moraújo Pro Race, dia cinco de setembro. Duas provas na região, uma no sertão e outra na Ibiapaba. Toca pra frente, produção. Carnaval, dia cinco de setembro. É que nós temos mais aí. Itapajé, dia doze de setembro. Liberaram aí a moçada toda semana, tem corrida. Quem quiser que faça aí sua programação, pra onde quer ir, né, César? É isso aí, Edvaldo. Tem corrida aí, Edvaldo. Dois domingos consecutivos aí, tem corrida, eu acho. Isso, sete, doze, três de outubro. Sete de setembro tem o pedal noturno do meu amigo Marquinho, vai de bike lá de Piripiri. Aí, pode deixar de reitar, tá bom? Não, tá não, tá baixo. Gosto de ficar me ouvindo. Ora, se eu gostar de mim que eu fico olhando pro retrasor do carro pra me ver. É, olha aí, Marquinho lá no Piripiri, vai descendo produção. Pronto, aí tem o kit 1, kit 2 e tem mais coisa ainda pra frente. É porque eu não coloquei tudo. Dia quatorze de novembro, Caldeirão Ride. Vamos dar uma chamada daqui a pouco. Rifa do senhor Daniel, que é o pai da minha amiga Daniela. Entre lá no Instagram do Bike Fit. Fala lá com esse telefone que tá aqui. Pode tirar o print aí da tela. Participe. Se o Daniel tá precisando fazer uma cirurgia, custa aí uma quantia. Treze mil reais, se eu não me engano. Vamos colaborar. Toca pra frente. Ó. Segundo desafio virtual solidário. O Francilan Jupito, meu amigo Silane, lá em Freixeirinha. Organização do Ciclismo e Saúde Virtual. Nós já fizemos um aqui, foi um sucesso. Esse vai ser mais top ainda. A inscrição vai ser três ou mais quilos de alimento. Estamos fechando as parcerias. Vai ter troféu de décimo. Do primeiro ao décimo, tanto pra categoria feminina, como pra categoria masculina. E o início das inscrições será no dia primeiro ao dia 15 de setembro. Vai falar que esse negócio cansa de errar. E as atividades serão do dia 16. Dá pra voltar aí, produção? Que eu tô aqui meio perdido aqui. Pronto. As atividades serão de 16 de nove a 15 de dez. Eu tô mandando proposta aí pros meus apoiadores aí pra gente fazer a... A cota de compra dos troféus, brindes das empresas que foram participar. E desde já eu já conto com a participação dos grupos aqui da nossa cidade, da nossa região. E de onde quiser participar não tem problema. Beleza? Falar um pouquinho da compartilhamento da nossa ciclovia. Inclusive, nossa cicloviazinha não foi pintada ainda, viu, senhor prefeito? Seu prometeu aí pra breve. Eu tô cobrando aqui em nome do ciclismo. Ali do convento até o... Praça Jacques Nunes ainda não foi recolocada a ciclovia prometida. Show. Vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Inclusive com o meu convidado. Que... É um sobrevivente dessa pandemia. E que já tá devidamente vacinado com a segunda dose. Beleza? Tudo isso aqui no programa. Né? Produção. Sem mais delongas. Pegar aí mais uma vez o boa noite do meu amigo César. Agradecer. Por ter atendido prontamente o convite aqui do amigo. E vir participar. Segunda vez, né César? Segunda vez já. Você tava meio diferente da outra vez. Não quis tirar o boneco. Filipe ou que esquisito ali, né? O cabelo. Filipe tava brincando com você. O Filipe é... Sim, falando do... Era o primeiro Pix Pro Race, né César? Aquele? Foi. Foi o primeiro Pix Pro Race. Que ano foi? Foi ano passado. Acho que no finalzinho de dezembro ali. Foi. Dia 11 de dezembro, eu acho. Isso. Pix Pro Race foi esse ano agora em julho. Foi em julho agora, isso. E você não foi? Nós vamos falar daqui a pouco. Isso. Não foi. Não deu pra ir. Meu amigo César, me conta aí um pouquinho. Fizemos um programa. Você já falou sobre a história da bike. Como foi que começou. E na realidade, quando foi que começou essa história de querer competir. Nós vamos entrar nesse detalhe. Daqui a pouco vamos... Vamos falar como foi que você foi pra equipe. E vamos se aprofundar por aqui. Porque o tempo aqui corre, não é diretor? Como foi essa história aí? Como foi a primeira bike? A bike já bicha era meio pesada. Conta aí um pouquinho da história pra gente. É, sempre a gente começa com a bike bem de entrada já, né? É... Comecei no ciclismo pra perder peso, né? Um problema que eu tinha, nervo ciático. Aí comecei pra perder peso. Perdi o peso rapidez, né? Porque todo mundo sabe que o ciclismo, ele tem essa vantagem. E meu amigo Cristiano Bike me convidou pra treinar junto com ele. E uns dois meses ele começou a me chamar pra ir pras competições, né? Aí comecei a ir com ele e até agora tamo aí. Firme e forte. Show de bike. Foi uma indicação médica, César? Aí a questão da perda do peso? Foi. Foi indicação médica, sim. E na época que nós já estamos vendo que você tá meio magrela. Na época quantos quilos pesavam? Isso. 106 quilos. E agora? Agora eu tô com 85. Ó, 106 pra 85 faz a conta? Acho que 26, né? 21, acho. 21. É isso. Entendeu? Então ainda existe, vamos falar mais uma vez, não existe mágica. A mágica é pedalar. Exatamente. E a questão de saúde, melhorou? Bastante, bastante. Melhorou muito mesmo, viu? E o nervo ciático aí? Na época também eu fumava, né? Parei de fumar. Olha aí. Por causa do ciclismo, né? E nervo ciático nunca mais, nunca mais apareceu. Graças a Deus. E as recomendações médicas é que continue pedalando. Exatamente. Continue procurando um exercício físico, né? Ô, de baico. Olha aí, ó. Não existe, não existe. Ó, eu ainda tô assim com essa, essa pochetezinha aqui ainda não está tão, tão, tão regular como eu, como eu queria. Mas eu já perdi, nessa brincadeira eu perdi 8, 8 quilos, 9 quilos. E olha que eu pedalo pouco, muito pouco. É. Entendeu? Pedalo muito pouco, até o menino brinca comigo. Meu amigo Israel Frota aqui é que todo dia me acorda às 5 horas da manhã. Israel, eu só digo que se eu vou pedalar, às 5h e 2. Hora 5h e 2 eu só, eu não consigo, eu não consigo dormir cedo, César. Tu convive ali na nossa BR, eu convivi muitos anos na rodoviária, trabalhei vários anos à noite. Isso. E o organismo, ele não, o meu, o meu, o meu metabolismo, o meu metabolismo, ele não conseguiu ainda se acostumar a dormir cedo. Não tem jeito. É, pra mim, pra mim era muito difícil, Adivaldo, quando eu tinha um, um mercadinho, né? Sim, sim. Pra treinar, pra treinar de manhã era muito difícil, porque tinha que abrir cedo. Mas agora, depois da loja, César Bike, já tem tempo pra treinar, né? A gente dorme, acho que 8h30, 9h, 4h da manhã já tá no ponto pra treinar. Rapaz, eu não consigo dormir menos do que 1h30, 2h da manhã. É porque, como a gente já acorda cedo, né? Já 4h, mas tardar 8h, 8h30, já tá enfadado pra dormir, aí o sono já bate. É verdade, eu vou ter que fazer esse hábito. O problema, o problema não, acho que é uma solução nesse período de pandemia, eu tô trabalhando mais pela parte da manhã, e a parte da tarde eu só atendo quando eu tenho alguém agendado. Então, quando eu chego em casa, meio dia, até ali, já assisto o jornal, deitado numa rede e almoçando. E depois, eu acho que até por isso o metabolismo tá meio preguiçoso, que eu já não consegui perder um pouco mais de peso. E depois, aí eu durmo de 1h30, 2h até umas 3h, 3h30. Mas aí já eu não, né? Não sei o resto da galera. Não dá pra dormir depois de meio dia, né? Aquele soninho da... Aquela... Sonozinho da preguiça, né? É por isso que quando dá 8h30, o sono já tá batendo, já forte. É verdade. Vamos interagir com o pessoal que tá aqui, nos acompanhando através do nosso Facebook, os grupos de ciclismo aqui da nossa região, que prestigiam o ciclismo e saúde. Ó, vamos interagir por aqui. Eu agradeço de coração o pessoal dos pedaleiros de passeio, é... Babá, Babá, que tem mais homem ajudando aí, César, que surgiu tanto grupo aí depois do grupo, pai. Garotas do Pedal, Patroas do Pedal, Pedalentos, Aventureiros da Serra... Tem, o Pedalentos é o mais novo aí, então... Inclusive, que estão agitando aí, o pessoal tá agitando no Instagram, inclusive... Estão animando muito, viu? Inclusive, parabéns às meninas aí, né? Que são muito divertidas, fizeram uma programação aí. E a gente tem que tirar o chapéu e parabéns às moçadas. Aqui não tem negócio de concorrência, é tudo pra somar, né, César? É, o ciclismo é isso, né? Traz muita amizade, né? Eu já entrei no ciclismo justamente por causa disso, porque... Só tem a somar com as amizades boas. E mudanças na vida do camarada, né, César? Inclusive, o caba que fumava, deixar de fumar, não é fácil. É, verdade. Não é fácil. E eu tenho certeza que outras benesses, o próprio amigo César que tá aqui conversando com a gente... Muitos benefícios aí. Aquela interação que a gente tem, rapaz, eu tava com tanta saudade desse negócio aí, que eu nem ia pra volta do Jaburu. Mas como eu vi uma certa segurança e eu já tava vacinado com a minha segunda dose também, e eu me mantenho naquela distância, eu, resumindo, eu sou cauteloso em relação a essa história dessa pandemia. É bom ter, é bom ter. Quem não pegou essa doença aí, é bom se cuidar, porque ela não é brincadeira. Até porque, César, eu perdi o bem maior que eu tinha, que era a minha mãe. Exatamente. As pessoas sabem disso, né? Os amigos sabem disso. Eu, inclusive, agradeço o apoio que recebi dos familiares, dos amigos aí que me rodeiam. Nós tivemos a perda de muitas pessoas conhecidas. Muitos amigos conhecidos. Muitos amigos. Pessoas próximas da gente aí que foram embora e que a gente não acredita. São perdas inestimáveis. Quem não perdeu um amigo, um parente, infelizmente, essa pandemia levou muita gente. Mas eu vou até comentar que eu gosto de criticar, mas eu também comento quando as coisas acontecem a contento. E eu vou aproveitar que já estamos falando disso aqui. Cumprimentar os amigos aqui que estão nos acompanhando. Vamos interagir com o pessoal que não se prestigia, né, produção? E hoje tá bom, viu? Acho que você tem razão aí que nós vamos ficar só por aqui. Rapaz, esse diretor não tem pareio pra ele, não. Meu amigo Raí Cardoso, meu amigo João Paulo, Martins, o Zé Magão. Acho que isso daí perdeu mais de 26, acho que foi em 30 já. Quem é o Zé Magão? É o Zão João Paulo. Ah, JP, né? JP tá... Pode trocar o restante do guarda-roupa todinho, hein? Você está muito feio, você está muito mago, viu, João Paulo? É, brincando com o meu amigo João Paulo. João Paulo, você tá muito mago, rapaz. Não precisa ser mais disso, não. Não precisa ser mago de você mais, não. Já tá bom. É, meu amigo Fábio Souza, boa noite pra vocês aí. Eu também gosto de pedalar... Meu amigo Zé da Poeira. Zé da Poeira. Meu amigo William Braga, lá de Santa Quitéria. Qual a mim mata na serra hoje o Zé, viu? Rapaz, o Zé vai te falar. Tá bruto, meu amigo. Bicho, tá bruto. O Zé que é um dos ícones do nosso ciclismo, né? É, um dos pioneiros aí. Quem não conheceu o Zé da Poeira, quem não conheceu o Francilange, quem não conheceu Marcelo Tavares, vamos citar alguns aqui. A Daílto, né? A Daílto Carvalho aí que tá na diva com a gente. Tem o Cássio do Parafuso também, que... Meu amigo Cássio. Um dos pioneiros, né? É um dos pioneiros aqui. Tem muitos aí que a gente não sabe o nome aí. Tem muitos. E não se sintam enciumados, porque ciclista é bicho enciumado. Antes, vamos citar o nome aqui e vocês estão todos enquadrados aqui. Meu amigo William Braga, lá de Santa Quitéria. Grande abraço, meu amigo William. Vamos nos encontrar no Aracatea Sul. Espero encontrar o meu amigo por lá. Encontrei dois amigos aqui, lá de Santa Quitéria, na volta do Jaburu. E esse aqui, ó. Oswaldo Lima Rodrigues. Tá por aqui, as unhas pedaleiro. Tá assistindo a minha amiga Imaculada Fernandes. Grande secretária, né? Grande secretária, né? Meu amigo Edilson, tá na fila aí, esperando a vacina. Tá assistindo o nosso programa. Vai, compartilha com o pessoal aí. Aproveita aí. Traz esse monte de audiência aqui pra nós, né, Jarman? É. Meu amigo Rodrigo Silva. Boa noite, programa. Top, parabéns. Guaraça, pessoal lá. O Rodrigo lá de Guaraciaba. E o meu amigo Edilson tá lá na fila, esperando a vacina, assistindo pro programa Ciclismo e Saúde. César, já que nós falamos nessa maldita doença aí, eu fui um dos críticos em respeito ao tempo em que levaram pra providenciar a compra de vacinas aqui no Brasil. Mais de 547 mil pessoas morreram. E hoje, hoje a gente tem, eu tive uma notícia até, não é tão saudável não, mas a contento das coisas, que nós já temos mais de 61% da população vacinada com a primeira dose. Poderia ser mais, podia, mas pelo menos estamos avançando. E fazer uma comparação, as redes de televisão, de que nós já temos um pouco mais de gente vacinada do que os Estados Unidos, graças a Deus. Exatamente. Mas não vou retirar a minha crítica. Poderíamos ter evitado muitas mortes, mas já que não foi, pelo menos vamos adiantar. E falando aqui do meu amigo Edilson na fila, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu não, nada contra o pessoal tomar vacina, mas pelo amor de Deus, enquanto você está providenciando vacina, está se causando aglomeração, rapaz. O que eu vi de gente ali nesse, ali na avenida Jacques Nunes ali, pelo amor de Deus, quer dizer, estão resolvendo, estão querendo resolver de um lado e provocando a coisa do outro. Aí fica meio complicado. É, Edivaldo, o pessoal às vezes não acredita, né? É só quem pegou essa doença, quem passou pela situação é que sabe o que é o poder dela aí, viu? Pronto, nós vamos falar mais profundamente sobre esse assunto, viu César? Daqui a pouco com você mesmo, que já passou que é um sobrevivente dessa maldita doença. Mas nós vamos falar aqui de coisa boa, falar aqui da... Vai passando aí, produção, vamos falar do César aqui, nosso convidado, vamos falar aqui da... Já falou da bicicleta que era meio danada de pesada, vamos falar aqui das conquistas, a última foto aí, o homem é modelo, olha aí, ó. E aquela bicicleta pesada virou essa daqui, que é uma das bicicletas mais modernas do Brasil, né César? Essa daí é top, viu? Não faça propaganda não, vamos fazer não que ele não apoie o programa. Essa aí é confortável, é confortável. Essa daí, mas essa daí é top. Muito confortável. Não vamos dizer o preço não, porque as mulheres estão assistindo em casa, né? É, é verdade. Aí é confusão. Mas eu sempre digo assim, hoje a vida vive nos ensinando a todo dia. Use o melhor carro que o dinheiro puder lhe dar. Exatamente. Dê o abraço no seu pai de manhã, o mais apertado que você puder dar. Exatamente, é. Ame sem moderação os seus familiares, sua mãe, todos os seus amigos. Não perca a oportunidade de dar um abraço que, infelizmente, nem pode dar, né? Não perca a oportunidade de bater um papo legal com o seu vizinho, com o seu familiar. E a vida vive nos ensinando isso. É porque nós somos teimosos. Quando a gente passa por um perrengue, eu gosto sempre de repetir isso aqui. Eu tive um probleminha aqui numa veiazinha do coração e eu fui, passei dois dias refletindo na UTI. E, às vezes, eu chego a me perguntar e me dizer, rapaz, eu devia ter passado pelo menos quatro ou cinco. Não era para morrer, não. Era para repensar. E, na verdade, eu só fiz confirmar, viu, produção de javar, as pessoas que nos acompanham, uma filosofia de vida que eu sempre trago comigo. O que eu tiver de fazer hoje, eu não vou deixar para amanhã. Entendeu? Se eu quiser comer o meu churrasco, a minha picanha, o que eu quiser fazer hoje e o meu dinheiro der... Entendeu? Isso. Nós estamos ouvindo aqui o diavão aqui, que tem gente que passa por esse tipo de coisa e não reflete. Então, a vida hoje, nós temos que tirar do ruim alguma coisa de bom que possa ter. Então, a vida hoje me mostra que eu devo comprar a melhor bike que eu quiser, que eu puder comer o dinheiro der, não é não, César? Exatamente. Porque essa vida é rápida e é passageira, né? É um passeio. É um passeio. Aqui nós estamos passando. Aqui, quando nós saímos daqui, nós não levamos mais nada. Nada. Se eu não deixar aqui na terra boas lembranças e boas amizades, é isso aí que a gente vai deixar, né? Um legado bom, bonito. Isso. Agora, compre a sua melhor bike, use o melhor carro, seja humilde, não precisa ser nojento, que por ter um pouquinho mais do que o outro, esnoba, né, César? Exatamente. Muita gente ainda arrogante, né? Rapaz, esse diretor falou o negócio que me arrupiou. Como foi aí, diretor? Use as coisas e ame as pessoas. Olha, eu estou só escutando para não passar aqui. É verdade. Use as coisas e ame as pessoas. Esse é o... O objetivo é não. Eu não sei de onde foi que ele arrumou, não, mas é muito bonito. E ajude a quem você puder. Não precisa ficar fazendo, ajudando e batendo self-pair ninguém, não. Exatamente. Entendeu? Eu acho até ridículo esse tipo de situação, que se ajudou. Dá com a mão e esconde com a outra, sei lá como é que fala, não sei nem como é que fala isso. Esconder a outra. Amigo, César, vamos falar um pouquinho aqui da chegada da equipe Pedaleiros Bike Team, como foi a andança para poder chegar e receber um convite para participar da... Humildemente, da melhor equipe, comprovadamente, da nossa região. Exatamente. Foi bem simples. Eu comecei na Aliança Bike, né, do seu Linhares. Agradeço muito. Mandar um grande abraço para o meu amigo Linhares. É um dos ícones do nosso ciclismo aqui. Exatamente, é, exatamente. Eu me lembro que há vários anos atrás, acho que faz uns oito, nove anos, as redes sociais são boas, César, porque está lá no Facebook. De vez em quando a gente esquece. Isso. Mas o Facebook não lembra, se eu estiver publicado. Rapaz, olhando lá, tem nove anos atrás. Aí eu sempre gosto de lembrar, esse negócio de ciclismo não é de hoje. E eu me lembro do Linhares, há um tempo atrás, que ele fundou, o cara que fundou a primeira escolinha de ciclismo aqui em Tchanguá. Exatamente. Seu Linhares faz, acho que, 80% aí de atletas que estão hoje no nível bom, né, passou pela mão do seu Linhares, com certeza. Aí, no caso, eu saí da equipe do seu Linhares, do Aliança Bike, né, e não fui para a equipe nenhuma, né. Aí, o Siqueira foi e me convidou para ficar na equipe pela Linhares Bike Team. Aí, aceitei de coração, né, e até hoje estou aí. É outro camarada que eu tenho admiração tremenda, ele sabe disso, meu amigo Siqueira. Siqueira, 10 anos. Siqueira é um camarada, ele é o camarada que, é o diplomata, eu chamo o diplomata da equipe, né. É o camarada que chega ali, com aquela paciência dele, a macieza dele, quer dizer, hoje na equipe, Sérgio, nós temos cabra de todo jeito. Temos. Temos? Certeza. Temos o Siqueira, que é um diplomata, temos o Edvaldo, que fala muito, mas fala a verdade e é para o bem de todos, né. Tem o Oswaldo, que é outro, rapaz, o Oswaldo brigando com a gente, a gente não tem raio do homem. Exatamente, é. Tem o meu amigo Felipe. Felipe, é. Felipe, que é uma inteligência tremenda, é um camarada que tem a visão de futuro do Felipe, é fantástica. Temos o outro Felipe. Felipe também é um dos organizadores aí, de passeios. Inclusive, vamos falar daqui a pouco, né. Será que vai dar tempo de falar? Rapaz, é ligeiro demais aqui o negócio. Caminho da fé, né. Caminho da fé. E, nove e meia já, nove e vinte e cinco. Oito e vinte e cinco. Oito e vinte e cinco, tu é doido. O programa é até nove e hora, como é que é nove e meia? Nós estamos só na Marciada. Estamos só na Marciada, né, Diego? Aí nós temos a equipe, o diretor dessa equipe, tem um Adailda aí que não conhece trilha de jeito nenhum, tem de jeito de todos os tipos. Tem gente de todo jeito aí, dá... Por isso que a equipe é unida aí, quando um vai treinar com o outro, vai com a outra galera e assim vai. E eu queria que o nosso diretor jogasse a quarta aí, que é pra gente já ver um pouco da conquista do domingo passado. E esse pouquinho da equipe, porque a equipe é muito grande, né, e a gente... Foi drobadinha, viu? Drobadinha da equipe, hein, na minha categoria. Pronto, aqui o meu amigo João Paulo e o César ali no pódio. Isso. Qual era a categoria lá, César? Era B1. B1, categoria B1. Só que lá tinha Master Gama. É, foi feito aí uma divisão pra poder agregar os atletas. Mas a categoria B1 aí, que é de 40 a 49. Pronto. César, como é que é participar dessa equipe de pedaleiros hoje aí? Me conta aí como é esse negócio. Rapaz, é muito top, Edivaldo. É equipe muito prestativa. Os atletas mesmo se ajudam, entendeu? A gente corre atrás do melhor, pros atletas novatos. A gente dá um jeito aí de comparecer na hora de precisões simples. É uma equipe que tá me ensinando muita coisa. E tô aí, tô mostrando aí. Toda vez que tem competição, tô no pódio. No quinto, tô primeiro, mas quero estar no pódio. Não importa qual a posição, quero estar no pódio lá. A equipe hoje, pedaleiros, se eu não me engano, tem 56 atletas, se eu não me engano, divididos nas duas categorias, na pró e na principal, né? E tamo por aí. Ó, vamos interagir com o pessoal aqui. O meu amigo Adilson tá dizendo aqui. O meu amigo William Braga tá mandando um abraço aí pra você, César, lá do Centro Quitéria. O Adilson tá dizendo aqui que já compartilhou. O Fábio Souza gosta de pedalar por esporte. O Adilson tá dizendo que compartilhou e tá dizendo que quem não pegou agora vai pegar, porque é gente demais. O William de Santo Quitéria também perdeu bastante peso na bike, viu? Sim. Eu conheço o William aí, ele arrebentou onde ele tava correndo aí. O bicho tava top mesmo. Pronto. O Adilson tá dizendo que a fila tá chegando quase na praça dos Eucalipto. Meu amigo Rodrigo Bala, meu amigo Cícero Damara, tá pedindo um alô pro pessoal lá de Guaraceaba. Grande abraço pra Guaraceaba do Norte. Os grupos de lá, meu amigo Gleitos, meu amigo Cícero, pessoal do Gigabites. Agradecer ao grupo em nome da Cris, que esteve aqui no programa. Meu amigo Cícero também. Meu amigo Gleitos, Gleitos, parabéns a você aí pelas lives que tá fazendo aí. Depois que é terça-feira, né? Ou é quarta? Ele faz uma live aí durante a semana. No Instagram do Guaraceaba Bike. Estamos aí pra somar. Ficou de bike. Fernando Muniz, parabéns pelo programa. Sua contribuição é muito valiosa para o ciclismo mountain bike amador. Dia 3 de outubro aqui, o maior território do Ceará. Santa Quitéria Extreme. Grande abraço aí, meu amigo. Se Deus quiser, eu vou estar presente, viu? É dia 3 de outubro? 3 de outubro. Meu amigo Mário Júnior. Boa noite, César Bike. Pressão. Boa noite, meu querido Mário. JP Brito. Sou João Paulo do Manhous. Abraço aí pro amigo César Bike. Valeu, meu parceiro. João Paulo. César, como foi essa migração aí do Mercadinho aí pra bike? Rapaz, Mercadinho tava muito puxado, né? Todo mundo sabe que Mercadinho é muito puxado. E como eu sou atleta, né? Tem que treinar, então tava muito puxado. Aí eu já vendi umas coisinhas lá no fundo do mercantil, né? Tinha umas coisinhas vendendo, aí foi na época da pandemia, onde tudo começou. Acho que vai fazer dois anos já, né? Aí já transferi o Mercadinho, já vendi tudo que era do Mercadinho e já joguei em cima da loja César Bike. Tô de barco, e a história dos Alvará, quando era pra sair pra ir pra uma prova, tinha que ter os Alvará aí. Grande abraço lá pra patroa Fatinha lá. Quem é que liberava os pais? Os Alvará era você, né? O César diz, rapaz, Fatinha, eu vou ali. Não, senhor, vamos roubar o Swed Roll. Não, então pode ir. Então pode ir, meu amigo. Grande abraço aí às esposas, né? Quando a esposa pedala, ela tem pedalado pouco, né, Fatinha? Rapaz, deram parada, viu? Tem umas meninas aí da Garotas do Pedal dando uma parada. Tô cobrando elas lá, que tem uns organizadores lá que moram perto de mim e tô cobrando elas. Pois é, moçada, vamos voltar, não vamos parar não, viu? É a Carla Magalhães. A Carla é quem é a cabeça aí da turma Garotas do Pedal. A Carla é a tua irmã? É a minha cunhada. É a tua cunhada, né? É a irmã da Fatinha. É a irmã da Fatinha. Meu amigo Paulo tava lá na volta do Jaburu. Tava, ficou em segundo lugar, o Paulo Magalhães, viu? Rapaz, tava querendo... Categoria fofinhos. Tava querendo receber uma medalha e disse, não vai não, que tu não tem. Que tu se inscreveu depois dos 150, pegou medalha, pegou troféu de seguro. Quem ganhou o dele foi o Fábio de Ubajara, viu? Sim, o Fábio, mas o Fábio aí é outro... O Fábio já é veterano. É outro que late. Mas eu sou triste muito que o Fábio teve problema na bike, viu? Teve, né? Foi, ele falou no Paulo que a corrente caiu, acho. Foi, teve problema na bike e subiu os altos empurrando porque a bicha não tava... Mas não deixa de ser uma grande conquista aí. Não, parabenizar o Fábio e o Paulo aí porque foi top, viu? Show de bike. E o pessoal da Monarca também, viu? Pois é, rapaz. Ficava a fazer aquele percurso ali de Monarca e vou te falar. Amigo Céu. Vamos tocar aqui pra frente aqui? Vamos intercalar aqui as matérias, né, Gervan? Nós temos aí prova... Dia 29, Aracatiaçu. Joga aí, aquele áudio tá por aí, na ponta da agulha. Pronto. Nós temos prova... Nós temos prova dia 29, Aracatiaçu. E o meu amigo Valberio aí, que é o dos coordenadores da Copa SSP e faz a cronometragem. Tem um recado aí pra moçada. Amigo Edivaldo, deu R$ 200,00, esperado, né? Daria mais, só que a gente não pôde. Apoio total da Prefeitura de Sobral com relação aos protocolos, né? Ele está disponibilizando 200 testes e 200 retestes, né? Pra aqueles que puderem fazer no sábado lá. Amanhã já começam os testes, né? O pessoal de Sobral já tá se pronunciando. E os lá de Aracatiaçu. Aracatiaçu lá foi que deu mais, né? Porque a maioria dos inscritos lá, inclusive os pessoal da organização, vão todos fazer os testes e os retestes também, sete dias depois. Porque a ideia deles é monitorar essa galera. Além do que nós, da organização, vamos ficar atentos a algum... E pedimos, né? Até a divulgação, aportou a parte aí. Que no caso de alguém que correr lá domingo, sinta algum sintoma, alguma coisa, pós-evento, que nos avisem, né? Pra gente tomar os devidos cuidados e tudo. E é isso. Mais largada às sete. Tolerância ali de uns quinze minutos. Lá é uma área fechada, onde só vai entrar os competidores. E assim que chegar a galera, o top cinco ali, a gente já vai divulgando pra já ir levando para o pódio. E infelizmente aquela festa que a gente tinha antes, né? Aquela muvuca toda, não poderemos ter. E é isso. Então tá aí, show de bike, dia vinte e nove. Lá em Aracatiaçu, vai... A equipe Pedaleiros Bike Team vai estar representada. Eu tô indo, eu, Oswaldo, João Paulo e o Carlos Sorriso. A gente vai lá representar. Inclusive, era pra ter trazido o troféu que eu vou levar pro Raniel. Nós... Nós fizemos e vamos continuar fazendo aqui o troféu reconhecimento. Homenagem pra mim. O camarada só deve prestar em vida. Depois que eu morrer, não quero saber de nome de escola, nome de hospital, nome de rua, não quero nada. Entendeu? Então eu tô levando o troféu do meu amigo Raniel. Troféu reconhecimento de ciclismo e saúde pela oitava edição do Lagarto Selvagem. E é claro que eu estou entregando esse troféu ao Raniel, que é o representante da equipe. Mas eu sei que pra fazer uma competição não se faz sozinho. Então o Raniel é apenas um representante da equipe, do pessoal lá de Aracatiaçu. Que representa aí a oitava edição dos Lagartos Selvagem. Próximo, vamos falar da rifa da Debra Ciclo. É a próxima. Isso. Rifa da Debra Ciclo. Pode já entrar no direct lá pelo Instagram. Vai lá e compra. Faz o Pix. O ponto é apenas 20 reais. Uma bike Auge 600. Kit Aldax. Auge 600. Kit Freio SLX 1x11. Segundo prêmio tem kit suplementação e tem mais três. Terceiro prêmio. Então é só entrar lá no Instagram. Vai lá no direct. Tem todas as informações como é que você participa aí dessa rifa da Debra Ciclo. Show de bike. Vamos falar de Moraújo Pro Reis. Dia 5 de setembro. Grande prova lá em Moraújo. Acho que tem um videozinho por aí. Não tem produção na agulha? Moraújo Pro Reis. Roda o vídeo aí pra gente dar uma conferida. Falava agora a proga. Agradecer aí as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Moraújo. Pode. Meu amigo Carlos Ayala. Já já tu solta. Meu amigo Carlos Ayala. Mandou a foto das medalhas. Já tá tudo pronto. A prova é do mesmo? Moraújo Pro Reis e César Baic não foi nenhum ainda, viu? Tá devendo lá. Eu também, rapaz. Não foi nenhum. E não vai dar pra ir essa outra também. E não sei se vai dar pra ir. Inclusive, eu sou um dos homenageados lá e eu agradeço já de coração o amigo Carlos Ayala. Mas, a coincidência da prova de Carnaval, né, César? Nós temos uma equipe grande que se não fosse pra Carnaval, muita gente iria pra lá, né? Mas, como nós temos aí uma equipe grande e eu tava olhando na lista e o João Oswaldo me inscreveu pra rolar de Carnaval. Nem a de Carnaval também, mas dá pra mim, não. Pois é. Porque eu vou pra viagem, né, do Caminho da Fé. Sim, sim, Caminho da Fé. Mas não tá descartada a ida lá, não, viu, meu amigo Carlos Ayala? Mas, desde já, eu agradeço de coração e você sabe que nós estamos juntos aqui sempre, né, divulgando a sua corrida. O meu amigo de Jarvan está agradecendo aqui a nossa logomarca lá do Ciclismo em Saúde, da Ibivox lá. E pode contar com a gente aqui. O que a gente puder ajudar, né, Jarvan? A gente ajuda sim. Inclusive, já agradecer o pessoal do estado do Piauí, que tá vindo em grande número pra prova do Carlos. E é um pessoal que apoia também o ciclismo lá de Moraújo. Roda aquele videozinho aí, a chamada lá de Moraújo. Jarvan. Tchau, Anacatraquia, meu amigo de Moraújo. Bem, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. E queria convidar pessoas da região aqui próximo do Moraújo, Piauí e Maranhão a vir pro evento Moraújo Pro Reis. Mega evento aqui de MTB da região. Queria convidar todo mundo porque o evento tá incrível. Percursos desafiadores. Você quer um desafio de verdade? Vem pro Moraújo Pro Reis. Chama, Anacatraquia, meu amigo. Vai ser agora também dia 5 de setembro. César, os atletas, não existe ninguém imune a tal da doença da Covid. Não existe o atleta, não existe o bonito, feio, que tem dinheiro. Não, não, não existe, não. É? Meu amigo, César, é atleta. Tava programado uma viagem para... Picos Pro Reis. Picos Pro Reis, que foi em 3, 3, 4, 5, foi, César, de julho? Foi, eu acho que foi. Foi. Não, foi dia 1, eu acho. 1, 2, eu sei que foi no mês de julho. Comecinho do mês, foi. Como é que foi, César? O César, eu liguei até pro César e não sabia se ele tava com algum problema. Ele disse, rapaz, eu peguei a Covid e eu fiquei preocupado. Porque, na realidade, a gente sabe que não existe o bonito, o novo, o feio. Não, não existe, não, viu? Eu queria que você contasse um pouco. Nem o rico, nem o pobre. Sem dúvida. E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você teve, pra que sirva de exemplo pras pessoas que ainda hoje brincam com a história da doença. O simples fato de pedir pra usar uma máscara, e eu sempre falo aqui, quando a gente pedala aqui nas nossas trilhas aqui, nós encontramos muita negada nos pés da arbudega ali, tomando e se aglomerando. Aqui em Rumo Aviçosa eu encontro muita gente vindo dos banhos, nada contra, não tem nada contra você, não. Isso é um mal da galera, né? E acha que as coisas só acontecem com os outros. Às vezes a galera tá no ambiente, tira a máscara. Vai pra casa andando sozinho e coloca a máscara. Entendeu? É, verdade. É esse caso aí. Isso é verdade. A pessoa não acredita antes de pegar. Depois que pegar é que... É, e antes que você fique falando besteira, porque o César tá sem máscara aqui, nós temos uma distância aqui quase de 4 metros, de um pro outro, né César? Exatamente. E eu não tirei a minha porque eu sou daqueles cabos que não posso pregar uma coisa e fazer diferente. Mas o César tá aqui na distância regulamentar, já tomou a segunda vacina, a segunda dose... Eu, Edvaldo, tinha aquela questão às vezes, acreditava e não acreditava, né? Na doença, né? Aí, acabei pegando, né? Minha esposa pegou, sentiu os sintomas. Com 5 dias ficou boa. Só que passou pra mim, né? Aí, em mim deu forte. Lá em casa foi todo mundo. Meu vô, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados. Tudo pegou. Agora, o mais forte foi em mim. E eu sempre falava pra galera, né? Se der em mim, vai dar fraco. Porque o pedalo, eu tenho um ritmo cardíaco muito alto e tal. Mas não tem isso não, viu? Foi 15 dias, 15 dias pra não esquecer mais nunca da minha vida. Conta aí a sintomatologia da coisa, César. Rapaz, é uma dor de cabeça que a gente nunca sentiu na vida. Uma febre que a gente nunca sentiu. Dor no corpo. E me deu aquele cansaço muito forte, entendeu? Eu não procurei o hospital, não. Porque a família não queria deixar, né? E fiquei em casa mesmo, mesmo reservada ali, das minhas filhas. Mas é claro que você teve orientação médica, né? Tive, tive orientação médica pra poder escapar, né? Sim. É, só ali do pessoal ali de pertinho ali não dava não. Porque realmente ela foi muito forte em mim. Mas graças a Deus, todos nós da mesma família ali escaparam com vida. Graças a Deus. Ó, o exemplo que o César conta aqui é que, e até teoricamente, se pensaria que ele poderia ser o que menos sintoma tivesse. No entanto, foi o que teve mais. Foi o mais forte foi em mim. Meu vô de 95 anos pegou e não sentiu forte, entendeu? O mestre Almir, que é seu pai, né? Isso, 75 anos. Deu positivo, todos eram os exames. E a gente diz graças a Deus porque são pessoas de risco, né? De alto risco. De alto risco, né? Aí eu tinha muito medo de meu pai pegar a minha mãe e... E quem acabou aberrando a morte foi eu. E como foi a história do tratamento, César? Indicação médica, conta... Indicação médica, começou no remédio X, né? Vai passando pra outros remédios, outros remédios. Remédio muito forte, né? Eu tava com 86 quilos. E com 10 dias já tava com 78 quilos. Eu perdi. Tem gente que fala que ganha peso. Eu fui perder, né? Porque era só o líquido mesmo que eu tomava. Água e suco e os remédios. Outra coisa não entrava, não. E a questão do cansaço, César? Rapaz, o cansaço era demais, Edivaldo. Demais mesmo. Se eu me virasse lá assim pra dormir na cama, por outro lado, já tinha que levantar aí pra curar. Diz que é aquela sensação do camarada tá se afogando no... Rapaz, é o caba... Se afogando no seco, como diz a história. É, o caba vê a morte perto dele, Edivaldo. Quem pega ela do jeito que eu peguei aí, o caba vê a morte perto dele. Acho que gente que pegou aí, que tá me ouvindo, diz assim, não, César, realmente mesmo, não é mentira sua, não. E graças a... É, velho, primeiramente Deus. Não tem outro remédio, o médico, não. Primeiramente foi Deus. É drobar o joelhinho no chão e agradecer, viu? E graças a Deus, César, que aí nós temos a oportunidade de estarmos conversando aqui. Exatamente. Sobre esse fato. Exatamente. É porque não foi brincadeira não, Edivaldo. Foi muito sério mesmo essa doença aí. E a questão da recuperação, César, depois daquele período, foi quantos dias aí nessa doença mais era? Foi 18 dias, na verdade, né? Acho que no 15º dia já tava bem melhor, só que fiquei mais uns 3 em casa, comecei a pegar a bike pra dar um pedalzinho, cheguei nos guardas aqui, que só dá 7km de distância, eu voltei pra trás, porque o batimento já tava a 190 batimentos cardíacos por minuto, né? Deu cansaço. Demais, demais mesmo. Aí fui treinando devagarzinho, devagarzinho, eu tenho um rolo em casa, né? Faço um rolozinho em casa e... Graças a Deus já tô bem melhor. Mas aí eu tô sentindo um pouquinho de cansaço ainda. Nós já dei um treino ali no Jaburu, já foi em primeiro lugar, já tá graças a Deus. É, graças a Deus, foi bom, viu? Já tomou a segunda dose da Rocinha. Já, já sim. Qual foi que você tomou? Astrazente. Astrazente, foi a mesma que eu tomei. Exatamente. César, queria que você agradecesse aí, né? Porque você agradeceu o povo lá de cima, mas aqui em redor da gente, nós temos os cabos que rezam, assim. Tem cabos que nem sabiam rezar, que aprendem, viu, diabos, nessa pandemia. Aprende, aprende mesmo, né? E, rapaz, olha, depois que eu tive a infelicidade de perder minha mãe e alguns amigos, a minha mãe tava terminando uma batalha contra o câncer. Isso me deixa, assim... Mas é os poderes de Deus que sabem, né? Exatamente. Minha mãe tava travando uma batalha contra o câncer. Passamos mais de um ano e meio. A minha mãe tava fazendo as últimas sessões de radioterapia. Tratamento final. Passou, né? Passou esse vírus dos infernos aí e levou a minha mãe. É, Edvaldo Gugu Márcio. Aí você imagina, César, você perder sua mãe, e aí você ficar com duas irmãs e três sobrinhos com a mesma doença. Meu Deus, triste. Aí tu imagina. Só Deus, só Deus na causa. Só Deus na causa. O Marcelo Tavares, uma vez, chegou na loja e falou que tinha pego também essa doença, né? E ele se recuperou. Ele falou, César, o pior de tudo é o psicológico da gente. E eu, quando eu tava doente, eu me lembrei dele dizendo isso, né? Por que que eu me lembrei? Na semana que eu adoeci, faleceu quatro conhecidos meus, de Covid. Aí... Ele mata o camarada. Tirou meu chão isso ali, né? Vai acabando as forças da gente, a gente pensa que vai também, por causa da doença. O psicológico também influencia bastante. Demais, demais mesmo. Olha, deixa eu te contar um pouco sobre o psicológico. Eu fiz um procedimento, um cateterismo com angioplastia, né? Simplificando. Tava com a veia obstruída aqui no coração e foi feito cateterismo, foi constatado, foi desentupido a veia no popular, colocado um estente, que é nada mais, nada menos do que uma molinha lá pra poder abrir e... e o fluxo continuar normalmente. Eu, particularmente, posso sentir dor em tudo, quanto for o lugar do corpo. Agora, se sentir nessa região aqui, toráxia, perto do coração, aí o psicológico vai pra casa do chapéu. Exatamente. Um dia desse eu cheguei de Jaburu, me impressionei que estava sentindo alguma coisa, palpitação. Logo, começou a adormecer o braço. Logo começou a ânsia de vômito. Resumindo a história, eu fui parar no hospital. Graças a Deus que a médica que estava no hospital era minha paciente, né? De outra atividade, atividade visual. Cheguei lá e ela disse, o que você está fazendo aqui, Sadiota? Minha filha, eu não sei se é psicológico, mas eu estou sentindo isso e isso. Vamos fazer ali um eletro. O eletro não deu nada. E, consequentemente, eu fiquei bom no mesmo instante. Quer dizer, a história do psicológico, é legal, eu pensei que não influencia, mas ele é importantíssimo. A cabeça é que comanda tudo. É, ele afeta muito a cabeça da gente. Ainda mais na situação dessa que o César estava, que tinha morrido quatro pessoas, os próximos ali. Aí o camarada rapaz, o próximo vai ser eu. Não é, Sadiota? O tipo fica pensando, a gente vê o caixão ali perto da gente. Óbvio, Maria. Então, nos acompanhando aqui, quem entrou aqui foi o diplomata da equipe da Les Baitim. Diz aí quem é? Diplomata? É, o diplomata, o homem que é o amacieza, conversa com todo mundo. Oswaldo? Não, meu amigo Siqueira. Oswaldo é o paciente. É o paciente, né? E eu sou o falador. Então, meu amigo Siqueira está nos acompanhando aqui. Amigo Jacielo está por lá. Vamos voltar a produzir o programa, meu Jacielo. Está convocado aqui. Tem que vir, tem que vir. Está dando certo aqui, mas dá trabalho o negócio aqui. Siqueira está só caducando com o filhinho dele lá, né? Pois é. Meu amigo César, passamos por essa, né? Aliás, você passou, eu não tive a infelicidade de conviver com esse vírus. Não quero, tomo o maior cuidado do mundo, né? Meu local de trabalho, eu procuro sempre higienizar, manter distância, tanto que eu, né? É. E já tomei a minha segunda dose. A gente sabe que vacina não vai impedir que você contraia a doença, mas ela vem numa porcentagem muito menor. E eu não quero passar nem perto da que você passou. Certeza, viu? Só eu sei, só eu e Deus, viu? Pois é. Vamos falar aqui um pouquinho de Copa Ibiapaba. Copa Ibiapaba, que o César disse que não vai, não sei porquê, vamos já falar. Qual é? Ah, ele vai viajar. Ah, de... Etapa de... Etapa de Carnaval. É a próxima aí, produção. Carnaval é dia 5, né? É. Dia 5 de setembro também, é a próxima. É dia 5, não dá para o César Bike ir. Pronto, dia 5 de setembro tem a estrela da... da Copa Ibiapaba, com... obedecendo a todas as normas de segurança e os decretos aí regulamentáveis. Tira o print aí, tem... tem as voltas, tem tudo aí no Carnaval, que o César não vai, porque vamos falar errado do caminho da fé, né, César? Isso. Eu me gostava. dia 5, acho que a gente já está pedalando já lá, dia 5. Pronto, como é que está aí a programação do caminho da fé? Quantas pessoas estão indo? Eu acho que no total 18, se eu não me engane. E quando eu falo aqui, que eu falei do Felipe, é porque o camarada tem uma visão lá, lá na frente. O Felipe é o cabeça aí, o cabeça... O cabeça... O braço direito do Felipe aí. Saída de Tianguá, Fortaleza, São Paulo. É, São Paulo, de São Paulo a gente vai para Águas da Prata. Sim. E lá a gente inicia a grande pedalada, né? O meu travou aqui, Dio. É? Tá? É o meu travou aqui, mas vamos compartilhar o programa aí, que a audiência está boa, viu, moçada? Está fluido normalmente, o meu aqui está meio travado, mas... É, é isso aí voltar, vamos voltar aqui, peraí, não sei nem como é que sai desse negócio aqui, Dio. Aí está aqui. Tem que voltar aqui de novo, né? Pronto. Vamos já interagir de novo, viu, moçada? Cadê, doutor? Deixa eu ver o teu aí. Pronto. Oswaldo? Se tu entra aí no meu. Pronto, estou aqui com o outro aqui, porque não falta tecnologia. Meu amigo Oswaldo está ligado, são muitos ciclistas, será show? Oswaldo, vamos lá, né? Sábado, saindo para Aracateaçu. Se quiser prestigiar a Copa, seja bem-vindo. As unhas, tem um negócio de asunhar, o Oswaldo é cheio de história. Deu certo aí, Dio? Vamos aqui, né? Então tem, como é a logística aí, César? Tinha igual a Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, Rio da Prata. Fortaleza, São Paulo, aí Águas da Prata, né? Guarulhos, Guarulhos, desce lá em Guarulhos, é isso. De Guarulhos para Águas da Prata, né? Lá a gente dorme, aí de manhãzinha já começa o primeiro dia de pedal, né? Nesse caso lá, tem uma Topic por lá esperando? Tem, tem a Topic, tem a caminhoneta, né? Sim. De apoio já. Pega as bikes lá no aeroporto. Isso. Já vai para Águas da Prata e começa a pedalar. Já começa a pedalar. Acho que o primeiro dia já é 1.800 altimetrias já. Ou bem, bem, bem pouquinho. Aí já é para testar já se o carro vai aguentar ou não, né? Vai dar, logo para começar dá quase umas três serras, né? É um passeio desafiador, viu? Desafiador, porque a altimetria é muito alta, né? E todo dia, né? Cinco dias consecutivos, entendeu? É, meu amigo. Se a gente já pedala um dia aqui, quando tu faz uma corrida mais ou menos pesada. Aqui a gente faz estradão, bambu e serra. Esses três aí a gente já fica enfadado, né? Aí imagine cinco pedaços consecutivos lá de altimetria bastante pancada mesmo, viu? Verdade. Mas tomara que o clima lá esteja bom, esteja frio, né? Que é para diminuir o sofrimento. É, apesar de que a moçada aqui já tem uma certa vantagem, que ele já tem uma certa convivência com serra. Mas se você for comparar, acho que é oitocentos e quarenta metros, né? A nossa serra aqui, se não me engano. Isso, é oitocentos e quarenta. Lá você vai para mil e tantos por dia. E é carroçal, né? Isso. Aqui a serra é só asfalto, lá é carroçal. Tem uma descida também bastante desafiadora, que também vai dar trabalho. Mas vamos lá, vamos conseguir. Fé em Deus. Vai dar certo. Então, resumindo, é um desafio mesmo, é um pedal para a fé. É um desafio, é. Tem que ter fé e um pedal. Não vai ser ritmo de competição, não. Vai todo mundo se ajudar, todo mundo ir conversando ali, mas a gente quer finalizar todo mundo pedalando, né? Todo mundo chegar lá pedalando. É um pedal de sacrifício, que eu pretendo ir, talvez no próximo ano, se Deus me permitir, eu esteja presente também nesse caminho da fé. Os meninos falam aqui, quem vai a primeira vez, não deixa mais de não, viu? É verdade. E eu também acredito nisso, viu? E principalmente quando nós temos aí um cabo aqui, que já conhece a logística todinha, né, César? É, já foi, acho que é a terceira vez que ele vai, né? Por isso que, já que ele está indo na terceira, porque o negócio é bom mesmo. Show de bairro. E tem, e o Filipe tem projetos aqui para a serra, que brevemente vamos estar... Ele está querendo fazer um parecido com esse aí, né? Brevemente nós vamos estar, falando aqui novamente. Exatamente. Beleza. Vamos falar de, de outra serra aqui. Serra do Itapajé. Tem prova lá dia 12 de setembro. 12 de setembro, o segundo lote já está à venda, as inscrições encerram-se dia 7. Isso é se não atingir os 200. Estou aqui com o banner do meu amigo Góes, é outro amigo que o ciclista me trouxe, me fez. Nosso amigo Góes. Góes é organizador também, de primeira mão, viu? Primeira mão. Tenho grande admiração pelo meu amigo Góes. Tem prova lá dia 12, dia 5, dia 12, e vai para frente. Voltar um pouquinho, produção, que nós vamos rodar aquele vídeo lá. Nós fizemos lá, da chamada do meu amigo Góes. Todas as informações, você encontra aí nos Instagram, nos grupos de ciclismo, mas aqui nós estamos dando aquele reforço, né, produção? que é para poder somar, para poder fazer a nossa parte aí e contribuir da maneira que nós pudemos. Solta o vídeozinho aí lá do Itapai Ré. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Show de bike, então tá aí dia 12 de setembro lá em Tapajé Vamos aqui as mensagens aqui Meu amigo Manoel Barbosa Siqueira, amigo pedaleiro César Grande empreendedor, excelente ciclista Um pai visivelmente exemplar Merecedor de todas as boas felicidades Que nós humanos podemos usufruir Valeu meu amigo Siqueira, tamo junto meu parceiro Rapaz, tô até emocionado Uma boa caminhada, pedaleiro César Muitas alegrias você sentirá e muitas fará nós torcedores sentir Que Deus nos abençoe Não tô dizendo homem é diplomata Não, o Siqueira tem paria não, viu Rapaz, você... Valeu Siqueira, obrigado cara Show Show de bike E aí a gente, é como o nosso produtor tá dizendo ali A gente sente que as palavras são do fundo do coração e são verdadeiras, viu Recíproca admiração aí, meu amigo Siqueira Bora tocar produção, vamos falar de Santa Quitéria Que tem dia 3 de outubro Solta aquele vídeo também, a hora tá correndo É, esse aí mesmo É aquele videozinho que nós vamos rodar Tá no ponto aí? É, tem Santa Quitéria dia 3 e tem Guaraciaba dia 9 e 10 de outubro Dois dias em Guaraciaba Dois dias em Guaraciaba Solta o vídeo aí de Santa Quitéria, mandar um abraço pro meu amigo William Braga Meu amigo Gilvan O amigo que tava aqui no Facebook, cadê rapaz, deixa eu ver aqui O amigo que tava aqui no Facebook, já falei Solta aí o vídeo de Guaraciaba Pronto, vamos já colocar o áudio aqui, viu Não vai passar em branco não Pronto, a produção tá ali Batendo cabeça Tem dia 9 e 10 Lá em Guaraciaba São dois dias Grande abraço ao pessoal de Guaraciaba Meu amigo meu de ano E a minha amiga Karina Dupla aí Esposa e esposo Edivaldo, lá em Guaraciaba é XCO ou vai ser XCM? Rapaz, festival Rede Racing XC, 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 é Mas deve ser XCO lá em Guaraciaba, né Porque é o ambiente O ambiente lá é propício pro XCO Vamos lá, vamos ver se dá certo aí com o áudio e tudo O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É... 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 As inscrições estarão sendo iniciadas de 15 a... De 1 a 15 de setembro E as atividades vão do dia 16 de setembro Até o dia 15 de dezembro Aliás, até o dia 15 de outubro, né? Sua inscrição será consolidada nos locais que nós vamos determinar Estamos aí agariando os... Os parceiros De Antimão Ótica Opção Israel Frota Contabilidade As outras pessoas que quiserem participar É só entrar no Direct do Ciclismo e Saúde Pra gente fazer a parceria aí Pra gente fazer essa ajuda aí O grande amigo Francisco Lange Pinto Você pode participar de onde quiser Inscrição é apenas 2 kg de alimento E nós vamos fazer questão Nós vamos tirar foto lá do carro lá cheio de alimento Não interessa a coletividade Aí... Aí pode ser fotografado Nós já estamos divulgando aqui, né? Produção Show? Isso aqui eu venho falando já há muito tempo E hoje a cobrança... Pode traga pra mim aqui? Cobrança hoje aqui é só pela nossa ciclovia ali Que foi feito um recapeamentozinho ali do convento Tá com um mês Dia 17 completou um mês Hoje é 20... 26 17, não sei Tá com mais de dois meses Resumindo Eu mandei aqui um comentário no Instagram do prefeito Ele respondeu que seria colocado após o asfalto E é claro que eu não vou querer que coloque Antes de ser feito o recapeamento Só que a sinalização já foi feita E a ciclovia ainda não Né? Mas eu espero que seja cumprida E a nossa ciclovia ali do convento até Praça Jacques Nunes Pelo menos que seja feita a sinalização ali Aqueles tachões ali Pra que a gente tenha uma referência onde andar Então estamos aguardando aí E eu tenho certeza que nós vamos ser atendidos Pronto Se você acha desconfortável uma máscara Eu tava achando desconfortável aqui Porque falar câncer, né? Né, produção? Aí tu imagina chegar A essa situação A intubação Né? E quem volta daí Eu acho que é Quase um milagre, viu César? Quase não, Edivaldo É um milagre Milagre Certeza absoluta O César não passou por essa Por essa fase Graças a Deus Graças a Deus, não Mas ele tá contando aqui A fase consciente que ele passou Por conta dessa Dessa maldita doença Exatamente Bem, Vico César Agradecer a você mais uma vez Por ter aceitado nosso convite E desejar Junto com Com os nossos amigos pedaleiros Um feliz caminho da fé Muito obrigado Eu que agradeço, Edivaldo De coração aí Pelo convite Logo precisar de mim Pode chamar Que a gente topa aí, viu? Show de bike Algo a mais aí Que você não falou Que eu não lhe perguntei? Tá tudo ok aí A gente esquece De mandar alô pra galera, né? Porque não dá tempo É corrida Mais um alô pra todo mundo aí Que vai pro caminho da fé E pra galera do Pedaleiros Bike Team Então tá aí Fica aqui o convite Pra você fazer essa parceria Com a gente aqui Fazer essa parceria No segundo Segundo desafio virtual Do programa Ciclismo Saúde É uma maneira de ajudar Essa daí pode contar Com o César Bike, viu? Que eu vou ajudar E vamos participar também Show de bike O nosso propósito César aqui É fazer a parceria Pra gente poder Comprar troféus Pegar brindes Dos nossos Amigos parceiros Fazer o sorteio Entre todos os participantes Né? E fazer aquela Movimentação E não custa nada Vai lá no teu Estravo Nós vamos ter uma planilha Lá que vamos ter Acompanhante Vamos ter aquela Interação dos grupos Vai ser legal demais Vai ser top Né? Vamos fazer história Já fizemos o primeiro E vamos lá visitar ele Fazer a entrega dos alimentos Isso Vamos lá fazer a entrega dos alimentos Estou devendo visitar o Silândia aí Mas vai dar certo Eu também ainda não fui Estou deixando aí Qualquer horinha eu vou chegar por lá Né? Mas eu sempre converso com ele E graças a Deus A evolução da recuperação dele A gente acompanha aqui Através das redes sociais Graças a Deus Está sendo fantástico Eu acho que a fé do Silândio Vai curar ele Viu? Certeza Certeza A fé dele é gigante Certeza absoluta Tem aquele ditado Que a fé Move até montanhas Né? Então Nada é impossível Para Deus Eu tenho certeza Que brevemente o Silândio Vai estar Vai estar aqui com a gente Pedalando Certeza Se Deus quiser É um camarada Gente boa Não é porque Aconteceu certos fatos Que Né? Não é porque aconteceu Porque tem muita gente Que diz assim Rapaz Quando acontece alguma coisa Aí o cabra fica melhor ainda Então o francilante Não acho que é Uma unanimidade entre a gente Isso aí Edvaldo Pode ter acontecido Qualquer um de nós A gente treina junto A gente anda aí Nessas BR Nessas rodovias aí Entregar na mão de Deus E treinar A gente não sabe A gente sai de casa Toda vez com medo mesmo Exatamente Tem como não Nós não sabemos O dia de amanhã Nós não sabemos Se puder acontecer com a gente Pode ser qualquer um de nós Isso Outra coisa que me preocupa também Eu vou até atrás do projeto Dessa duplicação da nossa BR Para você conviver bem de pertinho Né? Eu também moro de pertinho Estou lá Parei agora o trabalho Era em sete horas Estamos recuando E eu vou Eu vou atrás desse projeto Vou ver o que viabilidade Nós teremos Para poder andar nessa BR Eu não acredito Que uma duplicação dessa Não tenha sido contemplada Do ciclista Com um local específico Para que a gente possa andar Eu pergunto lá O pessoal lá Os engenheiros Eles falam que vai ter A ciclofaixa lá Então Inclusive eu vou até Atrás de trazer alguém Atrás de fazer uma matéria De trazer alguém Que possa realmente Afirmar isso aqui para a gente Muito boa Não é assim Querendo ser mais bonito Tem mais feio do que ninguém Mas nós temos Uma certa representatividade Sobre a classe ciclística E é um serviço De utilidade pública Para muita gente Porque Queira que não A nossa cidade Está sendo dividida Está sendo dividida Um lado para o outro E a acessibilidade Se não for bem planejada Vai ficar prejudicada E isso nós não queremos Já que Já que a nossa natureza Rapaz é triste A gente pega essa BR ali E vê que Muitas coisas ali Foram arrancadas Árvores E então Já que a nossa natureza Está sendo tão Castigada Que a gente possa ter Pelo menos o benefício De ter umas pedaladas Tranquilas Exatamente Eu creio que vai ter Vai ter a ciclofaixa ali Para a gente fazer Um pedal tranquilo ali Show de bike Vamos encerrar a produção Vamos ficando por aqui Agradecer a presença Do meu amigo César Obrigado Eu que agradeço E Próxima semana Nós teremos o O começo do setembro Amarelo Né Eu já estou em contato Com uma psicóloga Para vir fazer um Programa aqui com a gente Para a gente falar Sobre setembro Amarelo Prevenção Sobre suicídio Que infelizmente Nós temos muito Aqui na nossa região Né Chevan E nós estamos aqui Como o nome do programa É ciclismo e saúde Nós temos muita gente Pedalando Nós não sabemos Os problemas Que passam pela cabeça Das pessoas E no setembro Se não for no primeiro Programa Mas nos programas Vindouros Nós vamos estar aqui Com uma psicóloga Ciclista Falando sobre Setembro Amarelo Eu vou ficar por aqui Agradecer a você Que nos acompanhou E se você perdeu Ao vivo Né Chevan Tá lá gravado Programa de número 111 ciclismo e saúde Estará de volta Na próxima Quinta-feira Se Deus quiser Você está na Ibivox Direção de conteúdo Marcília Albuquerque Direção geral Djavan Santos De Tianguá Ceará Brasil Para o mundo Ibivox Sua melhor experiência Baixe o aplicativo Ibivox No seu smartphone É grátis Ibivox Rádio e TV É atração Por você Momentos incertos De medo Momento em que a gente Acha que nada Dará certo Que a tempestade Não vai passar Mas em meio ao caos Continuamos ao seu lado Continuamos cuidando Da saúde Da sua empresa Te ajudando A superar desafios E a crescer Por isso Viemos aqui Te dizer Que vai passar E quando passar Permaneceremos unidos Mais firmes E mais dispostos A seguir nossa jornada Israel Frota Assessoria Contag Seu sonho Em boas mãos E mais demorar Tuga Mat Got O Dei Juan Obrigado.